A percussão das Conchitas vai batucar pela paz no Carnaval. No dia 21, a festa acontece na Praça do Arsenal, no Recife Antigo. E dia 26, na Praça do Carmo, em Olinda, sempre às 19h. As 100 mulheres das Conchitas vão vestir branco para garantir boa energia. A percussão das Conchitas vai batucar pela paz no Carnaval.